21 horas e 2 minutos desta quinta feira, hoje dia 18 de outubro de 2018 está no ar ao vivo pelo canal 14 da NET, o nosso Estação Hamburgo para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet, você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android, OS, através do nosso site valetvplay.com ou ainda na nossa página no Facebook. Horários alternativos aqui pelo 14 ou no nosso canal no Youtube. Nossa Estação Hamburgo tem o oferecimento de Tecnolar, produtos, peças, acessórios e assistência técnica para uso e manutenção da sua casa ou empresa, mais de 25 mil itens, o que você precisa está na Tecnolar. Central de alarmes, mantendo em segurança, quem se ama não tem preço, monitore com a central de alarmes, mercado, feiras e eventos vem aí a zero grau. Braumóveis, personalidade, estilo, conforto e requinte, acesse braumoveis.com.br Sebratel, global como internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet e Locfer, fechaduras digitais, biométricas, molas, dobradiças e acessórios é na Locfer. Muito boa noite, senhores participantes dessa mesa, obrigado pela presença, mas sobretudo obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje é o Tobias Rocão. Muito boa noite. Muito boa noite. Hoje nós vamos falar de política, será? Será que a gente vai falar de política? Hoje a gente quase não fala e nem gosta. Hoje a gente não gosta e quase nem fala. Acho que é nessa mesma ordem. Boa noite, Karina Moraes. Boa noite. Conhece essa dupla aqui, meu direito? Conheço. Quer dizer, não, é uma dupla que veio junto, vamos lá. Não, peraí. Mas que já trabalharam muito junto, sabe? Sim, sim, com certeza. Boa noite, Lucas Redec, deputado federal. Lucas Redec. Boa noite, Rodrigo, Tobias, Karina, Mário Selbach. Prazer imenso estar aqui na nossa TV, da nossa região, principalmente da minha querida cidade, Novo Hamburo. Ô, Lucas, 116... 114. 114. 114, 400 e alguma coisa. Mais de 20 mil votos a mais. É, mais ou menos uns 20 mil votos a mais que na outra eleição. Foi muito gratificante. Um grande gente grande, deputado. Fico muito honrado, muito feliz. Trabalhamos muito, é verdade. Uma eleição atípica, uma eleição diferente, uma eleição, acho que vai servir muito pra que quem está na política já há um pouco mais de tempo aprenda com esse recado e eu acho que esse recado foi dado nas urnas e agora muito trabalho pela frente que nós possamos, eu sempre digo, quem está na política tem que dar o exemplo. E eu acho que a seleção demonstrou isso. As pessoas querem que quem esteja na política seja o exemplo e que faça com que a gente consiga dar o resultado que as pessoas esperam. O Estado é efetivo na cobrança do cidadão. O Estado não é efetivo em devolver o serviço para o cidadão. E a política é a mesma coisa e eu acho que esse recado foi dado. E aí a gente pode pensar assim, bom, se elegeu, está pronto para ir para Brasília, vai tirar férias. Vai estar em campanha de novo. Férias, férias. Olha aqui, a eleição... Que gente gosta de fazer campanha. Domingo à noite, saiu o resultado da eleição, eu fui a Porto Alegre no comitê do nosso candidato ao governo, Eduardo Leite. Depois do comitê, nós fomos jantar. Jantei com o Eduardo e com a nossa turma lá. E aí na segunda de manhã, eu pensei, vou dar uma descansada, né? Seis horas, eu fui dormir às três, seis eu acordei. Tomei banho, fui para o Porto Alegre para o comitê. Estou até hoje. Indo todo dia, voltando, ir para o interior do Estado. Mário Selva, muito boa noite. Tu já viu esse filme alguma vez? Faz parte dessa história também, né, Mário? É, satisfação poder estar aqui dividindo essa bancada com tantos amigos aí, em especial com o Lucas, né, que eu vi o crescimento e acompanhei, tive a honra e a alegria de trabalhar com o pai dele durante nove anos e pude acompanhar o crescimento do Lucas. O Lucas hoje é um parlamentar consolidado, né? Na primeira vez, a política mostra isso, é possível, de um recall, tu te eleger com o legado que o teu pai deixou. mas a segunda vez, aumentando a votação de maneira expressiva, mais de 96 mil votos na vez passada. Agora, rompendo a casa dos 100 mil votos, isso é para poucos. Então, isso mostra que o Lucas realmente amadureceu, é um parlamentar consolidado, foi secretário de Estado de Minas e Energia, deixou um legado importante para o governo do Estado, no plano de energia aqui. E o resultado veio nas urnas, com uma equipe fantástica que ele tem ao lado dele também. Vamos começar, Mário, conversando um pouquinho sobre esse evento triste que aconteceu nessa semana. Que tu faça essa reverência a teu colega de Sapiranga, né? De fato, o Sérgio hoje era, o Sérgio até segunda-feira era um dos colegas mais próximos a mim, né? Juntos fizemos a prestação de contas do deputado Fichinha, né? Algumas noites, trabalhamos lá no comitê fazendo fechamento. E o Sérgio, desde o início, quando o Fichinha, lá em 1994, ainda vereador em Sapiranga, de primeiro mandato, foi guindado à condição de deputado estadual, o Sérgio se colocou na linha de frente. O Sérgio Avelino Becker, colega dele na Paquetá. E o Sérgio, nos últimos 24 anos, viveu com o Fichinha o mandato de deputado estadual. E agora, diante dos resultados eleitorais, o Fichinha ficando na terceira suplência, para ele, ele sentiu talvez mais do que o Fichinha. Foi um baque muito grande. E o Sérgio vinha fumando muito, não fazia exercícios, né? Não tinha uma vida regrada, não estava se alimentando bem. Até comentei com a minha mulher, eu estou preocupado com a saúde do Sérgio. Ele fumava duas carteiras por dia, ele estava realmente muito estressado, e sentiu demais. Mas, aí, na segunda-feira, na Assembleia Legislativa, ele me ligou, falou comigo ainda na segunda noite, perdão, foi na terça-feira, né? Na segunda noite, falamos às 22h30 ainda, ele me ligava duas a três vezes por dia ainda. E a esposa dele, no domingo, ainda brincou com ele, tu não vais ligar para o Mário, né? Porque ele me ligava seguido. E aí, eu estava na Assembleia para a devolução do aparelho celular funcional, e passei na recepção, e o ex-prefeito de Nova Harts me perguntou, o que aconteceu no gabinete de vocês? Passou gente correndo lá, deu uma confusão lá, o que aconteceu? E eu estava de saída, eu tinha compromisso em portão, a uma e meia da tarde, eu digo, olha, realmente não sei, vou dar uma ligada depois. No trajeto, falo com o meu colega Marcos Riga, o jornalista de Campo Bom, ex-vice-prefeito, e ele me disse que o Sérgio tinha, ele não sabia ainda se era um AVC, tinha tido um AVC ou um ataque do coração. Foi um ataque do coração fulminante. Marcos Dutra, que é um coordenador, deputado Fichinha, está na ouvidoria da Assembleia, já há quatro anos, começou a fazer massagem cardíaca nele, chegaram os seguranças, que são treinados, uma equipe altamente treinada da Assembleia, a equipe funcional é muito boa, começaram a fazer massagem nele, veio a equipe da SAMU, veio o médico Ranieri, que é do PSD, que é médico também. João Rainieri. João Rainieri. Isso. Que é médico, e começou a fazer massagem, mas, infelizmente, ele, por uma hora e meia, tentaram reanimá-lo. Você viu. Mas não deu tempo. Um episódio muito triste, né? É. Que idade ele tinha? 61 anos. Nossa. E esse ano foi um ano muito particular, nós perdemos com 45 anos, a Emiliana Santos, a nossa colega, em julho desse ano. Então, foram uma série de episódios. Pesado, então. Muito triste. A Emiliana teve um AVC hemorrágico, fulminante também, e faleceu no hospital. Você vinha trabalhando quanto tempo com o deputado Fichinha? Eu estava há quatro anos com o deputado João Fichinha, já. E aí, ontem, essa é a minha exeneração no Diário Oficial, a pedido meu, a pedido do servidor, no caso. O que vocês estão enxergando para esse segundo turno? Eu confesso que eu fiquei surpreendido com esses primeiros números do Ibope, por uma diferença bastante ampla. Teoricamente, o governador Sartori cresceu muito pouco da sua votação do primeiro turno. E o candidato Eduardo Leite, uma votação muito específica. São quase 20 pontos de diferença. Quase 20 pontos. Quase 20 pontos. 59, 51. Aliás, a diferença, teoricamente, hoje foi referenciada pela Zande Oliveira. É parecida com... Com o que foi, neste momento, na última eleição, a diferença do Sartori, no segundo turno, para o ex-governador Tarso Gênes, nesse mesmo momento. E também a diferença muito parecida com a disputa federal. Evidentemente, imagino, vocês, os dois partidos estão alinhados, o PSDB e o partido do deputado. Tu estava me dizendo que nunca foste filiado, né? Não, nunca fui filiado. Eu trabalho em política... Para o homem da comunicação, não, jornalista. Desde 1988 foi a minha primeira campanha, faz 30 anos, eu comecei cedo, é bom que se diga. E em 30 anos eu nunca me filiei. Nada contra com quem se filiou, mas eu entendia, já na época do falecido deputado Júlio Redeker, e eu dizia para ele, Júlio, se eu me filiar, logo daqui a pouco eu sou secretário, sou vice-presidente, porque há uma carência na política, né? E eu nunca tive a intenção de concorrer. Meu objetivo sempre foi prestar um trabalho técnico, prestar um serviço técnico, e ser uma pessoa de bastidor, né? Trabalhando na estratégia, na comunicação, enfim. Voltando à questão que tu levantaste ali, Rodrigo, para mim não chega a ser uma surpresa, eu te confesso. Eu entendia que talvez, dependendo do desempenho do PDT, eu até apostava mais que o Jairo Jorge pudesse crescer mais dentro desse cenário, mas o Sartori, pela rejeição dele, a rejeição de quase 50% quando ele iniciou a campanha, era um inibidor para a candidatura dele. Ela foi caindo logo na campanha. Ela diminuiu, mas ainda permanece em 30%, 34%. Aumentou do primeiro turno para o segundo. Para cá. Então, isso é um limitador e é uma dificuldade para um candidato, porque no momento que alguém diz que não vota nele de jeito nenhum, para reverter isso aí é muito difícil. Seguindo uma tradição, né, aqui no Estado. É, que a gente não reelege, né? De não reeleição, né? Tu pega os votos do primeiro turno, 70% dos eleitores não votaram Sartori. Quer dizer, já disseram no primeiro turno que ele não é o candidato para ocupar o cargo, né? Na verdade, minha avaliação, quero primeiro deixar os pêsames para a família do Sérgio, para o pessoal da equipe lá do Fichinha. Eu, particularmente, desde muito novo, né? A primeira eleição que o pai se elegeu era suplente. Em 1994, foi dobrado com o Fichinha e o Sérgio já trabalhava. Então, e uma figura que eu encontrava frequentemente na Assembleia e também muito querido, né? Então, é uma perda muito grande de encaminhar para a família e os pêsames. Eu acho que do segundo turno, desde que nós tivemos a saída do primeiro turno para o segundo turno, as estratégias de campanha, elas foram encaminhadas de acordo, sem dúvida alguma, com o resultado da eleição, com as pesquisas que são feitas pelos dois candidatos, nós lá, do Eduardo Deite, eu sou um dos coordenadores de campanha, nós acompanhamos as pesquisas internas. Já sabia desse número? Sim, nós tínhamos esse número há três dias já. Não do Ibope, feito por nós, né? Ah, tracking. É, é uma pesquisa que nós fizemos para arrancar no segundo turno e depois nós fizemos trackings diários. Então, a gente tem acompanhamento diário de quais são as oscilações da campanha e também do resultado dos programas de televisão, né? A gente sabia que teria por volta desses números à distância. e também nós acompanhávamos, eu acho que quem acompanha a política mais tempo viu que o Eduardo estava na frente porque a metralhadora ela foi acionada contra o Eduardo pela equipe de campanha, pela estratégia de campanha do candidato Sartori. Então, eles começaram a bater muito no Eduardo Leite, tentar buscar algumas, quem sabe, supostas, alguns supostos pontos que ele poderia ter suscetibilidades e tentaram explorar isso. E o Eduardo manteve o programa eleitoral dele encaminhando as propostas, claro, sem deixar de responder o que tem que ser respondido. Também, por outro lado, quem acompanha, acho que todo mundo acompanha as redes sociais, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, também no Instagram, as fake news aumentaram muito contra o Eduardo Leite, falaram que ele é a favor da legalização da maconha, falaram que ele é a favor da ideologia de gênero, falaram tantas outras coisas. Que ele ia votar no Haddad? Que ele ia votar no Haddad. Até hoje, até é engraçado, hoje ele tem uma uma foto antiga fazendo assim em relação a uma campanha, não sei do que, e falaram do que botar em cima o Lula livre. Uma barbaridade. Uma barbaridade isso aí que não é verdade. falaram que ele ia votar no Haddad, enfim, no primeiro dia, na primeira entrevista que ele deu lá no comitê, que ele tem posições claras em relação a não votar no PT, nós somos do PSDB, somos adversários históricos, nós mesmo, eu como deputado estadual, fui oposição ao governo do Tarso, os quatro anos, o PSDB da mesma forma, claro, que nunca oposição do quanto pior melhor. Muitos projetos eu voltei a favor do governo do Tarso porque eram bons para o Estado e o Rio Grande do Sul. Tantos outros me posicionei fortemente contra. Nesse caso... Na medida do bom senso. No bom senso. Eu trabalho em cima do bom senso na política, portanto que me posiciono contra o meu partido também. No dia que o PSDB Nacional se reuniu e resolveu não apoiar o Bolsonaro e não apoiar o Haddad e ficar em cima do muro, eu me posicionei publicamente dizendo que isto é prejudicial ao futuro do país e que eu me posiciono contra a decisão do PSDB Nacional, eu não voto no PT e a partir daquele momento eu estava abrindo meu voto e me posicionando no segundo turno a favor do Bolsonaro. Assim como... Não tenho problema nenhum em ser criticado por os que se posicionam ao contrário. Lá atrás já falamos sobre isso, a tua decisão corajosa de ser nas primeiras vozes dentro do PSDB contra a Aécio. Contra... Exatamente. No dia 10 de maio do ano passado, quando surgiu a primeira denúncia contra o Aécio Neves, a primeira, não a segunda, aquela... Não era do Henrique Batista. Foi a primeira da Operação Lava Jato. Sim. Nós na bancada do PSDB, eu, deputado Pedro Pereira, deputado Troca, deputado Azilá, fizemos um ofício assinado pela executiva estadual do partido, quem... O Marquesan, que era o presidente, o Eduardo Leite, secretário-geral, pedindo o afastamento do Aécio por ser investigado. Não era condenado, por ser investigado. Nós não podíamos ter um presidente nacional do partido investigado que maculava o PSDB. e nós, até então, até este momento aqui, sofremos pelas decisões erradas do PSDB nacional. Hoje, nós diminuímos a metade da bancada na Câmara dos deputados, ficamos em cima do muro, o que é um grande problema, não deveríamos ter ficado, estamos sofrendo e o PSDB, se não se reinventar, vai acabar. Isso eu digo com maior tranquilidade, com maior clareza. E o se reinventar é ter pessoas boas à frente das decisões partidárias, nós excluirmos aqueles que têm máculas no seu passado e no seu presente. Portanto, que eu vou para a Câmara Federal agora e vou ter o desprazer de sentar ao lado do Aécio Neves, que é um deputado federal eleito do meu partido. O que eu queria te dizer, na verdade, é essa exclusão deve vir a partir do voto, deveria vir a partir do voto e a gente vê que, infelizmente, essas pessoas que a gente realmente vai contra, que tem essa conduta contrária a todo o senso comum, um senso de bom senso, continuam lá. A gente não pode ter tudo, né, Tobias? A gente caminhou bastante. Não sei o que vocês dois do meio da política lá estão enxergando. O voto é um reflexo nosso. Então, se a gente coloca pessoas como essa lá, elas também representam essa parcela da população. Tobias, eu costumo dizer que, às vezes, a gente não gosta da cara do Congresso Nacional, talvez a gente não goste muitas vezes do que aparece na Assembleia Legislativa ou na Câmara de Vereador, mas, na verdade, a Câmara, o Parlamento, ele é um extrato social. Exatamente. Lá nós temos o médico, lá nós temos o sapateiro, lá nós temos o empresário, lá nós temos o representante do funcionário público, nós temos alguém com uma posição mais à esquerda, enfim, lá nós temos o extrato social. E essa é a cara do Brasil. Se nós queremos melhorar a cara do Brasil, nós temos que começar nós fazendo a lição de casa. Não é exatamente... O eleitor é o primeiro a cobrar, mas o eleitor, muitas vezes, é o primeiro a se apresentar e pedir um favor em troca de um benefício. Sim, é isso. É a primeira coisa. A primeira coisa, né? As atitudes do dia a dia é que representam isso muito bem, né? Nós tivemos um assalto lá... Como a gente tem ótimos candidatos, ótimos deputados lá, representando uma boa parcela e houve essa alteração, essa mudança, né? Da cara do Congresso. Também tem umas cenas lamentáveis, né? Eu acho que... Lamentáveis. É. Faz parte, né? Faz parte da democracia, inclusive, que a gente tem que... É um aprendizado, né? A nossa democracia é muito jovem ainda, né? Recentemente, nós tivemos um assalto a um carro blindado no Rio Grande do Norte. O carro foi completamente destruído, o veículo. Quem é que estava terminando de assaltar? A população que passava. Aqui a gente cansa de ver. Caminhão de cerveja na Bé? Caminhão de cerveja na Bé? Então, quer dizer, quem é que é mais ladrão? O ladrão que explodiu ou a população que foi lá? Quer dizer, nós temos que primeiro passar para nós, nós, um exemplo em casa, dentro de casa, para nós, os nossos filhos. Sim, os filhos, os netos. Eu não sei se precisa ser primeiro, tá, Mara? É bom que a coisa vá caminhando mais ou menos junto, assim. Mas é que como nós somos... A procuração, me parece, me ajuda, Lucas. Tivemos uma limpa boa. Com certeza. Tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional. Estão bem renovadinhos. Muito, sim. Nem todo mundo que entrou, talvez a gente goste por um motivo... Esta eleição, ela deu alguns recados importantes. Vamos pegar o seguinte exemplo. Se nós estivéssemos aqui, há um mês atrás, conversando sobre este tema, como seria o resultado das eleições, nós diríamos o seguinte, nós vamos ter 25% a 30% da renovação do Congresso, porque foi feito, não uma reforma política, o remendo de uma reforma política que beneficia quem está lá. Os velhos caciques. Os velhos caciques. Mas a população não concordou com isso. Portanto que muitos dos velhos caciques no Brasil caíram fora da política. E muitos que não tiveram maior tempo de televisão, maior estrutura de partido, que não tiveram os benefícios, conseguiram se eleger. Agora a Câmara vai ser, eu acho que nessa renovação, vai ser uma Câmara totalmente diferente. Eu acho que vai ser muito boa. Um grupo novo. Não estou dizendo novo apenas na idade, porque a renovação não é na idade, a renovação é na maneira de fazer. Tem pessoas novas que não renovam nada e tem pessoas que têm anos de experiência e renovam todos os dias. Eu cito o exemplo, aqui no Vale dos Sinos, de uma pessoa que muitos anos ficou à frente de entidades, na política, também o Pratinho de Moraes, que tinha a cabeça para frente, que podia ter 60, 70 anos de idade, e ela abria uma frente nova que ninguém se dava conta. Então, essa é a renovação da maneira de fazer. Mas nós temos uma renovação muito grande do Congresso na Assembleia e nós vamos ter, eu acho que, um período de adaptação deste Congresso, da própria Assembleia e dos próximos governos, tanto o governo federal quanto o governo do Estado, os que venham a se eleger, para conseguir consolidar tudo isso. Mas o importante da minha leitura é que nós tenhamos, com este novo Congresso, uma coisa que é muito importante, coragem dos deputados. Que eles não estejam contaminados, principalmente pelas estruturas públicas corporativas, que a gente consiga aprovar as reformas necessárias para o Brasil, que a gente consiga ter um país que consiga retornar a ter investimento, que nós consigamos sair desse atoleiro, porque há quatro anos já o Brasil fecha com déficit nas suas contas públicas orçamentárias. Nós precisamos voltar a ter investimento e, para isso, nós precisamos fazer as reformas necessárias. A reforma política, a reforma tributária, a reforma da Previdência e tantas outras. Ah, vão ser nos moldes atuais? Não, não vão ser nos moldes atuais. Por quê? É um novo Congresso, é um novo Presidente da República e ele vai ter que propor reformas diferentes para que nós possamos tirá-las do papel. Mas que sejam reformas para o todo e não para poucos. Como é que você está imaginando que vai ser pautado o teu mandato? Olha, Rodrigão, uma coisa que a gente aprendeu, eu aprendi como parlamentar, é que tu, como parlamentar, propõe projetos de lei, mas tu passa 90% do tempo votando projetos em regime de urgência que o Executivo encaminha. Na Assembleia Legislativa não é diferente e no Congresso Nacional não é diferente. Portanto, o que nós temos lá, represados hoje na Assembleia, quase 70 projetos de parlamentares que não são votados em detrimento dos projetos que têm regime de urgência, que eles têm prazo para ser votados. A partir do momento que eles entram na pauta, depois de 30 dias eles são obrigados a votar, trancando a pauta, não podendo votar eles, tendo que votar, não podendo votar os outros, tendo apenas que votar aqueles. E nós acabamos, muitas vezes, não tendo um debate detalhado. Eu não estou criticando o governo Sartori. Todos os governos mandam projetos para o regime de urgência. Da Ieda mandou, o Dutárcio mandou, todos mandaram. E tu acaba, muitas vezes, não tendo a concordação, a maioria tendo retiradas de quórum, tendo não acordos de mesa e acaba esse projeto não sendo votado. Então, primeiro, é nós termos condições de agilizarmos a votação dos projetos que virão das reformas que têm que ser feitas pelo... O governo que se elege, ele tem a obrigação de ter o acordo, na minha visão, essa é a minha posição, ter o acordo dos parlamentares de votar os projetos que eles querem fazer nas reformas administrativas. Eu posso não concordar, mas eu tenho que votar. Eu não posso trancar a pauta e deixar o país parado ou o estado parado, ou o município parado, no caso. Por outro lado, nós temos que, aí sim, ter a representatividade das demandas da nossa região. Eu acho que nós temos demandas macro, que são demandas do estado, que vão estar em Brasília. Por exemplo, eu tive, terça-feira, fui convidado para ir na reunião da bancada federal, os deputados atuais, os deputados novos, e pedir para as emendas de bancada, que são 60 milhões de reais que são destinados para a bancada, incluir nas emendas de bancada 29 milhões para o estudo de viabilidade técnica e econômica ambiental para a extensão da 448, saindo de Sapucaia até Portão. Por quê? Porque esse é um projeto de estado, esse não é um projeto de um município. Ele desafoga todo o trânsito da BR-116, de Novo Hamburgo, São Leopoldo, e de quem desce de Caxias, daquela região, não precisa entrar na Charlau. que na verdade ele foi um projeto que custou 4 bilhões, e foi embargado pelo Ministério Público, inclusive é um processo que corre até hoje no Judiciário, que prejudicou, e prejudica toda a locomoção, toda a questão, como tu bem disseste, aqui da nossa região. deveria ser repensado ou... É o caso da extensão, são 18 quilômetros mais ou menos, nós precisamos de 29 milhões para o estudo de viabilidade técnica e econômica ambiental, e aí nós vamos precisar ter no orçamento um bilhão de reais, que é o custo desses 17 quilômetros. A 4B era daquela época, né? Da anterior, da outra obra, que está ainda inacabada, porque ela foi apressada para ser inaugurada antes da eleição pela presidente Dilma, na época. Nós temos problemas, quem anda na 448 todo dia, que não deve ser criticado também, porque beneficiou, né? Não, nós não criticamos a obra, o que eu critico é ela não ter sido acabada, porque nós temos problemas, porque algumas partes cederam pelo terreno, que é pantanoso, no caso, mas faltaram ainda obras de bombeamento de água para ambos os lados que não foram finalizadas, galerias que devem ter sido feitas embaixo da 448, que ficaram a cargo dos custos do orçamento do Ministério das Cidades, que não foi finalizado. Ou seja, nós temos problemas na 448, portanto, só para finalizar, portanto que nós temos alagamentos que antigamente não tinham antes da obra da 448 do lado do State. Isso é uma correção do que eu falei, na verdade, não foi embargado pelo Ministério Público, o Ministério Público não embarga nada, quem embarga é juiz, mas na verdade foi uma ação popular que foi movida para a anulação daquela licitação. Então foi isso para mim. Para o mundo mesmo pensar que o presidente Temer quer concluir essa obra que falta um monte, a gente olha para ela e pensa, meu Deus, vai ano ainda, que é a nossa ponte do Rio Aípa, a nova ponte. Mas uma coisa que o Eduardo Leite fala bastante nessa eleição. Ela está de venda em popa. Mas dá medo, se a gente olha para 448 já é aquela loucura. Eu acredito, eu concordo com o teu medo, mas eu acredito muito na responsabilidade técnica, principalmente de uma ponte. Então, eu creio que até o final do governo, pela estrutura que tem, ela não vai ser finalizada. O recurso, ele está disponível, eles estão construindo, há recursos para a ponte do Guaíba, inclusive, na reunião da bancada federal, houveram encaminhamentos de emenda também que não foram definidas ainda, os deputados vão definir ainda, que precisa de 23 votos, 23 assinaturas de deputados federais, nós temos 31 deputados federais e dois senadores para que as emendas sejam consolidadas. A duplicação da BR-116 até Rio Grande, até Pelotas, que é uma obra necessária para nós também, não é só para quem mora na região sul, porque toda a nossa produção que vai ser embarcada no porto de Rio Grande passa por lá, todo o nosso fluxo, também a ponte do Guaíba e uma peregrinação de cidades e regiões pedindo recursos orçamentários para a saúde, para hospitais. Por quê? O Estado não repassa os valores que deveriam repassar, eles estão atrasados e principalmente os hospitais, as entidades filantrópicas e beneficentes. Estavam lá a Associação das Entidades Filantrópicas e Beneficentes pedindo, por favor, recursos para esses hospitais, porque esses são quem socorrem os gaúchos no interior do Estado. 290 não? Eu não cheguei a ler todos os encaminhamentos de emenda que eram muitos, e eu fiquei... Porque ele tem as pontes prontas e não tem o dinheiro. Eu fiquei... Sim, mas é uma tendência de emendas de bancada, mas claro, não se consegue encaminhar todos. Inclusive, a questão da logística é uma das bandeiras fortes que o Eduardo Leite tem levantado, inclusive, com os valores que mostram resultados no setor empresarial que corresponde a 20% do PIB no Estado. Nós temos no Estado algumas demandas. Primeiro, eu estou meio monopolizando o microfone. Nós estamos explorando, na verdade, nós temos algumas demandas. A gente fala em geração de emprego. Como é que se gera emprego? Eu vou pegar o Rodrigo e vou dizer o seguinte, não, agora tu vai embora uma empresa e vai gerar emprego aqui. Não é assim que se gera emprego. Tu tem que ter um ambiente favorável para gerar emprego. Um deles, condição logística favorável. Quem vai se instalar em uma região do Estado que tu tem engarrafamento, que tu não tem pista duplicada, e que muitas vezes tu tem um custo elevado para distribuir aquilo que tu produz. Condição de energia. Por isso nós temos o plano energético. Nós mapeamos o Estado inteiro levantando quais eram as demandas nos próximos 10 anos de energia para que nós tivéssemos o investimento das concessionárias, principalmente em municípios do interior, que aconteceu o seguinte, chegava o município, não, fazia um distrito industrial. Tá bom. Fazia a terraplanagem, construía a pavimentação, chegava a empresa lá, não tem energia. Demorava um tempão para ter energia. Então, planejamos isso hoje. Não é mais para ser um problema no Estado do Rio Grande do Sul. Só que nós temos que ter algumas questões para continuar no investimento para gerar emprego. Primeiro, diminuição da burocracia do Estado. Nosso Estado é burocrático, a máquina é demorada. Para cada órgão que tu vai dentro de um governo, tanto do Estado quanto do município, tu precisa apresentar uma negativa aqui, a mesma negativa no outro lado, a outra negativa, tu tem custo para isso. O próprio município, o próprio Estado, ele não conversa entre si. Outra coisa, licenciamento ambiental. Nosso licenciamento ambiental, ele é falho. Nós pegamos os nossos empresários que têm vontade de se instalar no Estado do Rio Grande do Sul, se expandir e empurramos eles de presente para Santa Catarina e para outros estados. vão investir lá porque nós demoramos muitas vezes um ano. Quando eu fui secretário de Minas e Energia, Mário, eu recebi demandas lá de empresas que estavam esperando o termo de referência. O que é o termo de referência? Quando eu quero encaminhar o licenciamento, eu peço para o órgão ambiental me dizer o que eu preciso. Esse é o termo de referência. Um ano ou dois anos esperando apenas o termo de referência. Não tem como o Estado manter empresas ou manter empresas dessa forma. Então, nós temos que ter o licenciamento ambiental que seja facilitado, agilizado. Não estou dizendo com isso que nós tenhamos que sair liberando e licenciando tudo. Tem lugares que nós não podemos licenciar porque, de fato, não podemos agredir aquelas regiões que são de preservação ambiental. E o mais importante, carga tributária. Hoje, nós sofremos com a disputa entre Estados de valores e índices de imposto de CMS que nos dão um prejuízo em relação a essa disputa. O que nós temos que fazer? O que nós debatemos no plano de governo do Eduardo Leite? Não adianta nós não falarmos a verdade porque o gaúcho está cansado de ver o candidato ao governo chegar ou não propor ou propor e no outro dia da eleição propor ao contrário e desfazer aquilo que disse. Nós vamos reduzir, sim, a carga tributária. Não vai ser no primeiro dia de governo. Nós temos hoje a alíquota de CMS do Estado do Rio Grande do Sul é 18%. Ah, no outro dia a alíquota vai ser 17%. Não, ela vai ter que ser mantida 18% durante um ano, no máximo dois. Nós diminuirmos a máquina pública, fazemos as reformas necessárias e a partir do terceiro ano começar uma diminuição gradativa da alíquota de CMS para que nós possamos conseguir ter esta competitividade. Mas isso já é um plano consolidado dentro do... É a proposta dele. É um plano de governo do André. Por quê? Porque não adianta chegar, não, vou reduzir. No outro dia você reduz, você diminui a arrecadação de todos os municípios da própria estrutura pública do Estado e os salários que já estão parcelados atrasados e muitos de municípios também vão aumentar ainda o déficit. Eu queria te perguntar sobre essa questão do segundo bloco, pode ser? Nós vamos primeiro dar um abraço para o Fábio Lima que está na audiência, grande Rodrigo, abraço. O Carlos Fortes na audiência mandando abraço a toda a bancada. Luiz Carlos Oliveira da Silva, o Egido Mittersted na audiência, o Pedrinho Arnold, grande Pedrinho, garçom de todas as FIMEX, por exemplo. Grande abraço ao Pedrinho aí. Abraço, Pedrinho. Está na nossa audiência. Lidy Guerra Braga na audiência mandando abraço. a Cristina Zambuja, a Lisandra Santos Souza, a Daniela Maciel da Silva está primeiro dizendo assim, está falando de Novo Hamburgo na questão da burocracia e depois ela põe hashtag o gringo está certo. Então é uma provocação, não é uma pergunta que você está fazendo para ele. Mas tem uma outra pergunta bem boa aqui, deputado, que eu quero ver se você vai correr dela. Se Eduardo Leite for eleito, o deputado Redec vai honrar o mandato ou vai assumir o cargo no governo? Essa é boa. vai fazer um breve intervalo e volta a Jornal. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal! Música Realize suas transações eletrônicas com total segurança e através de quem tem autoridade de registro. A CDL Novo Hamburgo é especialista em emissão de certificado digital há mais de 3 anos. Aqui você encontra atendimento rápido, documentação pronta em minutos e um desconto especial para associados. Para pessoas físicas e jurídicas é mais credibilidade e agilidade na sua impressão digital virtual. Certificado digital é na CDL. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de P's dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Normalmente a gente vai para o intervalo de perguntas se está desligado os microfones para que a gente possa conversar bem abertamente, tranquilamente. Depois a gente faz os melhores intervalos do ano, no final do ano, para o nosso telespectador ver também, claro. E agora o nosso técnico fez questão de avisar. Voltando! Para que a gente sabesse. Está liberando o microfone. Porque a conversa está boa demais no oferecimento de Tecnolar, Central de Alarmes, Mercado, Torceiras e Eventos, Braumove, Sebratel e Lokfer. Já chegaram outras perguntas aqui, outras provocações também, se eu leio golo na audiência. A Daniela Maciel fez uma propaganda que é meio campanha. Eu não vou ler essa sua segunda, mas eu já repassei ao deputado, Daniela. E a piadinha do gringo está certa do outro lado do bastidor aqui, aqui na nossa audiência. O pessoal está dizendo assim, tem que combinar com o resto do Rio Grande. Mas eu acho que o governador Sartori ainda cresce mais um pouco. Agora, fico muito... O Ibope foi certeiro no primeiro turno, não é, Tobias? Foi. Não errou. Aqui no estado... Diferente de Santa Catarina, desculpa. Imagina. Eu queria só retomar um pouquinho o que o Lucas falou há poucos instantes, antes do intervalo. Porque ali tem uma questão muito importante. O próximo governador, independentemente de quem seja, escolhido no próximo dia 28, no próximo domingo, sem ser nesse ou no outro, ele vai precisar combinar, se for Eduardo Leite, ele vai ter que apresentar esse projeto da manutenção da alíquota do CMS, porque ele precisa ser votado dentro da atual legislatura para que ele possa valer para o próximo ano. Então, essa é uma situação que os atuais deputados estaduais vão ter que enfrentar e vão ter que se posicionar nos próximos dias, num futuro muito próximo, dentro de 15 e 20 dias. Mas os dois são favoráveis à manutenção, certo? Os dois são favoráveis. A diferença é que o Eduardo Leite já se colocou. Mas a Assembleia Legislativa terá que chancelar. Há um plano de redução do Eduardo, um projeto que tem um plano de redução de alíquotas, no passar do tempo, e um outro, já que o próprio governador Sartori posicionou nos debates, da manutenção dos 18%. Mas eu quero... Eu vou te provocar agora. Primeiro... Espera, eu tenho duas perguntas para responder. Você vai responder a da burocracia. A da burocracia. Eu acho que todos os municípios... A Daniela, né? A Daniela conhece do PMDB aqui de Novo Hamburgo. Acho que todos os municípios têm burocracia, com índices maiores e menores, os estados da mesma forma. Posso dizer que não é um privilégio de um município, claro, que nós temos estados. Por exemplo, Santa Catarina tem uma diminuição e um trabalho há muito tempo nessa diminuição da burocracia. Então, é uma necessidade de cada prefeito e de cada governador investir em otimizar a estrutura pública para que nós possamos reduzir a burocracia, que é um problema nacional e dos municípios, sem dúvida alguma. Muito bem. A outra pergunta. Na nossa audiência está aqui a Letícia Spindler e o Jorge Mendes, nosso telespectador da Vale TV, que me manda por SMS, vamos te passar também, Jorge, o nosso WhatsApp da Vale TV, o 99750-1414, que apesar de eu não usar o WhatsApp, eles me repassam as mensagens para serem lidos aqui. Rodrigo pergunta ao deputado seu posicionamento sobre a existência da Câmara e do Senado, se não poderia haver apenas uma entidade única com um legislativo único. Boa pergunta. Eu sempre faço a defesa do sistema unicameral, mas eu sei que eu sou um voto vencido em quase todos os lugares aqui, que é um sistema que mundialmente é conhecido. Na Itália tem o sistema unicameral, o Reino Unido, os Estados Unidos tem o bicameral. Quero responder essa, por favor? Qual é a primeira para eu responder? Pode, por favor. A do Senado é mais longa. Então a Câmara do Senado é mais longa para responder a outra. A outra do telespectador que te provoca se o Eduardo Leite vir a ser eventualmente o governador do Estado. Primeiro, o Eduardo Leite, se ganhar a eleição, for governador, se está trabalhando para isso, ele ainda não antecipou como, por exemplo, o Bolsonaro já antecipou parte do seu ministério. O Eduardo não tratou. E outra, uma coisa importante. Eu participei desde o primeiro dia da caminhada do Eduardo Leite e conversei com todos os partidos que fazem parte da nossa coligação ao lado do Eduardo Leite. Nunca, nunca em momento algum, se falou de cargo após a eleição. Ah, tu vai ter a secretaria tal, tu vai ter o cargo de confiança tal. Não existe nada acertado. Muitas vezes, ah, o fulano vai ser secretário. Não tem nada acertado. Quem vai compor? O governo é o Eduardo Leite. Eu me elegi deputado federal e quero ser deputado federal. Inclusive, já disse isso para o Eduardo Leite. Quero ir para Brasília. O Vale do Sinos precisa de representatividade. Tantas outras regiões. Fui a Brasília terça-feira, como falei anteriormente, na reunião da bancada. Já fui lá conversar sobre pedir gabinete. Também ver aonde eu venho a morar a partir do ano que vem em Brasília e quando estiver em Brasília. Então, todo o meu interesse, meu foco é estar em Brasília a partir do ano que vem. Ele te pergunta ainda mais um pouco, e se no caso Sartori ganhar, aceitaria voltar a ser secretário de Sartori? Não, eu acho que como deputado federal eleito, eu não aceitaria e não pretendo aceitar ser secretário de nenhum dos dois governos. Eu quero ajudar, independente de quem seja o governador, porque eu tenho um compromisso com o Estado do Rio Grande do Sul e não faço política do quanto pior melhor. Agora, eu estou muito mais alinhado hoje no projeto de governo, no plano de governo, até porque eu ajudei a construir, do Eduardo Leite. Não tenho nada contra o Sartori, acho uma pessoa séria, uma pessoa correta, isso eu digo em todos os lugares. Eu só creio e construí ao lado do Eduardo, eu acho que nós podemos ter um ritmo de governo muito mais acelerado do que o governo Sartori com Eduardo Leite. Mas não critico o governador, acho uma pessoa, como falei anteriormente, idônea, séria e correta. E sobre o sistema bicameral que nós temos hoje, qual é a diferença das pessoas que estão em casa, do Senado e da Câmara? A Câmara elege os seus deputados de acordo com o percentual da representatividade da população. Por isso que nós temos Estados com mais deputados e com menos deputados. Então, o Estado que tem mais deputados, ele tende a ter vantagens, principalmente em representatividade em comissões e também nas decisões dentro do Congresso Nacional. E aquelas regiões de Estado que tem mais deputados também. Por que existe o Senado? Porque o Senado tem três senadores por Estado. Aquele projeto que é aprovado na Câmara, com essa diferença de representatividade, ele tende a ser corrigido no Senado. Por que? Nós deveríamos, o Senado tem representatividade, desculpa, ele é representado de forma equânime, igualitária entre os Estados. Então, ele tende a não ter distorções nesse sistema bicameral. Eu acho que o sistema não é ruim. O problema é o privilégio. O que é ruim é tudo que foi sendo acumulado no passar do tempo. Porque, com o passar do tempo, nós tivemos um aumento da estrutura dessas duas casas legislativas. E este aumento da estrutura, ele teve um custo maior, muitas vezes, do que o retorno que ele dá para a sociedade. A sociedade não concordando com essas casas legislativas, dando o retorno ou dando um menor retorno, evidentemente que essas casas vão ser questionadas. Nós vamos ter que debater, com a reforma política, o tamanho dessas casas, a estrutura dessas casas e esta nova leva de deputados e senadores que entraram. Eu acho que mais da metade sendo renovados tem toda a legitimidade para discutir isso. Muito bem. Mário, o Carlos Ponceco está dizendo aqui, sucesso a nossa representante no Vale dos Sinos, em Brasília. O Piuí Junior Fetter está dizendo que o povo está certo, daí dá o número do candidato dele. Mário, se a gente fizer uma avaliação do que a gente está vendo no segundo turno, a gente tem aí dois partidos que até há uns poucos meses atrás estavam alinhados, PSDB e PMDB alinhados. O Lucas, inclusive, ocupando uma secretaria lá. Esse é... Faz um ano que nós temos o governo. Esse é um sinal de que essa proposta do gringo está certa mesmo. 70%, quase 70% de votos no primeiro turno dessas duas chapas, dessas duas candidaturas. Como é que vai ficar a discussão do que a gente mais sofre hoje, que é o pagamento da nossa dívida, Mário? Que é um problema seríssimo que a gente está vivendo. O que você acha que vai acontecer nessa sequência? Isso começa do zero, esse gringo perde. Teria-se que começar do zero, porque a proposta que está lá é danosa para o Rio Grande do Sul. O que você está enxergando aí? Eu não acredito que seria começar do zero. Os governos, quando um governante assume, ele não tem maioria. Então, ele vai buscar no parlamento partidos com afinidade. No caso do PMDB, buscou o PSDB, o PP, parte do PDT, que sempre votou a favor, o PTB e outras siglas que possam compor uma aliança para garantir o número mínimo de votos para aprovação de projetos. Então, isso é algo natural dentro da democracia. Tanto que o Lucas foi secretário de Estado nessa configuração, o PSDB acabou se afastando um ano depois, quando entendeu que iria caminhar um novo projeto. Na proximidade das eleições, cada um busca o seu caminho e depois, lá na frente, de uma maneira ou outra, essa composição acaba acontecendo. Eu não acredito que o PMDB, vindo a ser oposição no próximo mandato, vá trabalhar de maneira sistemática contra quem quer que seja. Isso não acontece. Porque o que é de... O que é o PMDB daí, né? O governo Tartos, por exemplo, e o Lucas estava lá, teve a maioria das suas propostas aprovadas. Tendo uma assembleia que era terminantemente contra. Mas por quê? Se a proposta vai de encontro, ninguém vai votar contra aumento de efetivo de policiais nas ruas. Ninguém vai votar contra aumento de professores, aumento salarial ou maior efetivo. Mas como pensar num aumento do efetivo se mal se consegue pagar esse efetivo? O governo Sartori contratou mais de 6 mil policiais. É que morou dois anos para começar a fazer isso, né? Isso, 1.400 policiais. Aposentados mês a mês. Sim. Mas o Fundeb termina em 2020. Sim. O que nós precisamos, acho que essa grande discussão, e o PSDB e o Lucas falam muito em relação a isso, nós temos que fazer o Estado caber dentro do orçamento. Essa é a verdade. Nos últimos 47 anos, foram 5 ou 6 exercícios que o orçamento coube dentro dos custos do Estado. Alguma coisa está errada. O Estado não é diferente da nossa casa. Se tu gastar mais do que tu arrecada, tu vai ter que te financiar. Tu vai para o cheque especial, tu vai buscar empréstimo. Alguém vai pagar de alguma maneira essa dívida. Essa dívida do Estado, hoje, da maneira como ela está colocada, ela nos sufoca. E isso é perene, isso é certo. E a gente sabe onde é que deu essa curva? Essa curva que mudou, que antes cabia, como tu disseste, o orçamento. E agora não cabe mais. Agora a gente está extrapolando. Onde é que foi que aconteceu isso? Ela coube, na verdade, em poucos períodos. No período da inflação, os governos se financiavam no jogo da inflação. Por isso que foi feito o Caixa Único, botavam todo o recurso no Caixa Único e aquilo ali gerava, com os recursos da inflação, valores que poderiam ser investidos. Houve superávit de novo no governo Brito, com as privatizações. Quer dizer, fora isso, os déficits foram terríveis para o Estado. Isso foi se acumulando, se acumulando, se acumulando. É muito difícil saber aonde veio essa curva, porque nos últimos 30 anos, apenas 7 o Estado fechou no positivo. Desses 7, 3 no governo da Ieda. Nós temos problemas históricos. Eu não sei quem se lembra que na Zero Hora tinha lá no fundo, há 30 anos atrás. Eu sempre, há muitos anos, eu leio aquela 30 anos atrás. E as manchetes da Zero Hora sempre são os governadores, há 30 anos atrás, indo à Brasília rediscutir e negociar a dívida do Estado. Qual é o problema? Cada vez que os governadores iam à Brasília discutir e negociar a dívida, eles conseguiam buscar financiamentos para resolver o seu problema. E estes financiamentos, eles serviam para investir no Estado do Rio Grande do Sul. Só que nunca se lembrava, ou se esquecia, muitas vezes, que nós teríamos que pagar aquele financiamento ali na frente e mais os que já tinham sido feitos, porque eles não serviam, muitas vezes, para acertar os financiamentos passados. Então, nossa dívida, ela sempre foi acumulando. Por exemplo, antes do Sartori parar de pagar a dívida, que o Sartori faz 3 anos que não paga a dívida, há 3 anos não paga a dívida. Antes dele parar de pagar a dívida, nós pagávamos 13% da nossa receita por mês. Tu imagina se todo o orçamento que tu tem, fora a folha de pagamento, todos os gastos na saúde, na educação, tu ainda tem que pagar 13% em dívida. Hoje nós não estamos pagando... Para quem está com a corda no pescoço. Para quem está com a corda no pescoço. Então, o problema da dívida é muito grave. O regime de recuperação fiscal, eu não sou o contrário. O regime de recuperação é um remédio que nós temos que tomar no momento que nós estamos vivendo, que infelizmente nós temos que tomar essa decisão. Agora, esta não é a única alternativa para o Estado do Rio Grande do Sul para resolver o problema. Se nós ficarmos baseados no regime de recuperação fiscal, o Estado vai continuar com esse problema. E vender empresa para pagar a conta é uma coisa que... É o maior absurdo do mundo é tu vender empresa para pagar a conta. O que me diz que é a favor, por exemplo, da própria SUGAS que tu gerou... SUGAS CSRM. Mas, vamos dividir. Vamos dividir os pontos aqui. Primeiro, vender patrimônio para pagar a conta de fluxo de caixa. Eu sou o contrário. Portanto, que há quatro meses atrás se vendeu ações do Banrisul, 550 milhões de reais se arrecadou e não durou mais de dois meses no caixa do Estado para pagar salário. É a mesma coisa que tu vendeu os móveis da casa para pagar o almoço. Eu vendo hoje a cadeira, pago o almoço dois, três dias. No outro dia eu vendo o microfone, pago o almoço. Um dia eu vendo a casa e eu continuo com a minha dívida. Então, vender as empresas públicas para pagar o custeio da máquina, eu sou contrário. Portanto, que eu sou favorável a privatizações, desde que nós tenhamos um plano de investimentos em infraestrutura que fique de legado para gerar mais receita para o Estado do Rio Grande do Sul. Eu queria te perguntar sobre o modelo de privatização, porque me incomoda bastante falar sobre a livre iniciativa do mercado que pressupõe a concorrência e tu favorecer entregar um patrimônio da empresa, do Estado, junto com um monopólio e não permitir que haja ali concorrência. Uma concorrência, realmente. Porque é uma incoerência. Tu dá um patrimônio. Quando foi feito lá, por exemplo, a Telefônica, a gente tinha uma única empresa que fazia a telefonia no Brasil. E se abriu, então, a possibilidade de uma concorrência, o que fez realmente um sucesso nesse formato da iniciativa de privatizações. Que eu não sou contrário, mas quando tu gera a impossibilidade da concorrência, que é o grande argumento que vai viabilizar... Tá, mas na área, que área especificamente tu está falando, tu vê? Em várias áreas. Energia elétrica. Inclusive. Mas energia elétrica, nós vivemos o monopólio do próprio governo. Exatamente. Ou de qualquer empresa. Mas se tu vai vender, tu pode vender. Qualquer empresa que tu for vender, que tu for privatizar, por exemplo, a CE, a empresa que assumir aquela área de concessão, ela vai ter o monopólio, porque a CE tem o monopólio. Ou tu tem a opção na tua casa de ter energia pela CE ou pela RGE. Eu não tenho essa opção. Infelizmente, gostaria de poder ter. E esse é um erro, acho que, dos sistemas do mundo inteiro. Não existe a possibilidade de regulamentação, porque é impossível uma empresa hoje de energia se instalar e fazer concorrência. Não pode. É um regamento da ANEL, a Agência Reguladora Nacional. Exatamente por isso. O sistema elétrico brasileiro é assim. Mas qual é o país do mundo que se instala na tua casa? Não, eu quero energia da empresa A ou B. Eu não conheço. Particularmente, eu não conheço. Pode ser que exista. Mas a questão das energias da ANEL é claro. Então, o monopólio vai existir sempre. O gás é mais importante. Não, o gás é diferente. A Sulgás, ela tem a concessão, no estado do Rio Grande do Sul, da distribuição de gás por tubulação. Sim. Eu tenho a opção na minha casa, se a tubulação passar na frente da minha casa, que Novo Hamburgo passa, por exemplo, não na frente da minha casa, de ter o gás no meu condomínio, por exemplo, ser fornecido pelo gás a Sulgás ou do botijão de gás que vai ser abastecido por uma empresa X ou por aqueles botijões fixos que vem um caminhão e abastece o gás. Eu tenho a opção de gás. A energia, eu não tenho a opção. É uma empresa só que vai fornecer energia para mim. E as fontes de energia renovável, como é que fica daí? Não muda nada, porque a geração de energia não tem nada a ver com a distribuição. A distribuição que nós estamos tratando aqui de privatização é da CE, que é geração, transmissão e distribuição. A distribuição não é influenciada na geração de energia. A geração de energia no Brasil, ela é pautada pela ANEL, pelo Ministério de Minas e Energia, que planejam dentro de um leilão de energia, quanto nós vamos precisar de energia nos próximos anos e nisso nós vamos ter um leilão com empresas que vão se cadastrar em diferentes áreas, tanto em renováveis quanto em energias não renováveis. Eólica, solar, energia a carvão, como térmicas, enfim, todas hidrelétricas. Esse leilão de energia vai acontecer e aí essas empresas vão ganhar ou não, dependendo do preço que vai ser colocado. Então, a privatização, a CE, por exemplo, a CE tem empresas dentro da sua estrutura, empresas que ela é sócia, que chamam Sociedade Propósito Específico, SPS, que ela participa gerando energia. Só que a CE não foi lá, ah, eu resolvi o que acordou, o diretor da CE, o presidente, ah, eu vou gerar energia, vou lá e vou montar uma indeletra. A CE, mesmo que queira gerar energia, ela tem que participar de um leilão de energia, ela tem que ganhar o leilão, ter o melhor preço para poder gerar essa energia. E na privatização, essas empresas, essa Sociedade Propósito Específico também entram e elas são, de fato, o que a CE tem de valor. Senhoras, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Hoje, aí os opositores e a situação, as pessoas fazendo ataque, defesa ao mandato do deputado, aí entra o mandato do deputado João Derli, está aqui no nosso Face da Vale TV. O Alex Rosa está dizendo mais, por que não diminuem as secretarias e o número de cargos de confiança do Estado, aí, ao invés de vender estatais? Não tem nada a ver uma coisa com... é Alex? Isso. Não, Alex, são coisas diferentes. As secretarias e os cargos de confiança representam, não estou dizendo que não tem o que diminuir, elas representam 0,0% do orçamento do Estado. O déficit da CE para o Estado do Rio Grande do Sul é muito caro. A CE hoje, ela tem um déficit gigantesco, de acordo com a renovação da concessão que foi feita pelo Estado do Rio Grande do Sul. Nós íamos... a concessão estava acabando da CE. Eu era secretário de Minas e Energia, quando eu assumi, uma das coisas que me levou a pensar em não assumir, Rodrigo, em não assumir, era que o Ministério Público Federal tinha pedido que a CE fosse proibida de renovar a concessão pela má gestão e pelos déficits que ela tinha, que ela não tinha como se manter em pé. Nós fizemos uma reprogramação da CE, apresentamos para o Ministério Público Federal, apresentamos para a NEL e conseguimos renovar a concessão da companhia. Se nós não renovássemos a concessão, nós teríamos um custo do Estado de 5 bilhões. 5 bilhões do caixa do Estado. Hoje nós temos um déficit mais ou menos de... chegando na casa de 2 bilhões da CE. Então, a CE, se o Estado até o ano que vem não colocar esses 2 bilhões de reais no caixa que o Estado não tem, nós podemos perder a concessão, o que vai nos custar 5 bilhões de reais. Então, são coisas diferentes. A CE é uma coisa e a diminuição da máquina, que eu defendo, otimizar, diminuir a estrutura pública, é outra. Mas, não tem como... Ah, eu vou diminuir secretaria e CC e vou pagar a conta da CE. São coisas diferentes. João Grosso, na audiência, mandando um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da tua mensagem. Estamos sem tempo para a leitura de todas as mensagens aqui. Quero agradecer demais a presença dos senhores e vou pedir que, Mário, por favor, teu ponto final. E desde já te agradecer a presença, Mário, estreando no espaço com a gente e aproveitando que agora tu vai estar mais pertinho da gente aqui. Tu venha mais vezes, por favor. Agradeço o convite de poder. Nós já tínhamos, já tinha recebido esse convite anteriormente, mas os compromissos não fechavam. Então, satisfação minha poder rever os amigos e estou à disposição sempre. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Deputado Lucas Redec. Agora, meus amigos, que passou as eleições, nós elegemos nossos deputados federais e estaduais, e tu estava lendo aqui, Rodrigo, os recados, pessoas criticando e elogiando, é o momento de nós deixarmos de lado as nossas diferenças políticas, pegar os deputados eleitos da região, independente de partido político, e colocar o interesse público em primeiro lugar, concordando ou discordando da posição política, mas colocando o interesse público em primeiro lugar. Esse é uma das bandeiras do meu mandato, nós abraçarmos os posicionamentos, as necessidades do Estado, ao lado dos outros parlamentares, para com mais força ter mais resultado do nosso Estado. Muito bem. Karina Moraes, ponto final. Bom, eu acho que o eleitor já deu o seu recado, realmente tem dado vários recados, né? E quem for inteligente, tiver inteligência emocional para capturar esses recados políticos novos no nosso país, certamente vão fazer um belo mandato, e com isso também vão influenciar mais pessoas a entrarem na política, porque a política faz parte da vida de todos nós. É esse o meu recado. Tobias Falcão. Queria agradecer mais uma vez por poder participar aqui dessa bancada, sempre e hoje, muito contundente, muito importante, essa discussão que a gente vem levantando aqui, sobre a importância do republicanismo e da volta, da pauta, da unificação, especialmente no momento em que o eleitorado está tão dividido. Eu acho que é o momento de a gente pensar na solidariedade, pensar que o outro também respira, o outro também sente dor, o outro também pensa. É um momento especial da nossa democracia, em que a gente precisa realmente, nesse momento, exaltar ela e consolidar ela. É uma democracia muito jovem, tem 30 anos, e eu espero que ela consiga fazer mais 30 anos para que a gente continue nesse processo de construção de um Brasil melhor. Tem mais recados aqui? Tem a senhora Manuela, não sei se o senhor conhece, Manuela. Está aqui na audiência também. O Cristiano Treira está perguntando quando é que você vem para a prefeita nas próximas. Deixa eu responder isso na próxima. A gente fica por aqui. Não sou candidato a prefeito na próxima eleição. Estou adiantando porque vamos cumprir o mandato de deputado federal. Ficamos por aqui. Porque vamos cumprir o mandato de deputado federal. Voltamos amanhã a partir das 21 horas, ao vivo com vocês. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.